O povo goiano, essencialmente honesto e trabalhador, não merece o traje do Estado de Goiás ser notícia nacional por envolvimento de pessoas inescrupulosas em atos de corrupção. As falcatruas, amplamente divulgadas pela imprensa, dão a falsa impressão de que somos terra de ninguém, que existe algo de podre em quadrilátonos do cerrado. Uma brutal injustiça. As operações e o nome dos envolvidos importam menos do que o nome Goiás. Aqui se tem honra, se preserva a dignidade. Não pode haver retrocesso no combate à corrupção. Além de arcar com as consequências de seus atos, todos que envolvem o nome de Goiás em banditismo e ladruagem, que faz denegrir a imagem do Estado, deveriam sofrer ações coletivas por danos morais. Ouro no olho, milhões de trabalhadores que acordam cedo, trabalham duro, não merecem ser confundidos com essa corja inescrupulosa. Cadeia nos bandidos. Goiás é um nome de respeito.